Na grande troca de showroom da Castelo Móveis e Decorações, os quadros também entram com grandes descontos. Quadros selecionados com descontos que vão de 30% a 60% de desconto. Este, por exemplo, é um quadro maravilhoso, com perfil em alumínio, uma impressão no vidro, que traz um efeito fantástico, com 30% de desconto. A gente tem um outro também aqui maravilhoso, com uma impressão de borboletas, com uma impressão maravilhosa que traz uma sensação de um 3D. Enfim, são muitos quadros para você deixar a sua casa ainda mais linda, decorar com grandes descontos da troca de showroom da Castelo Móveis e Decorações, na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. Legenda Adriana Zanotto